Eu não vou deixar passar essa. Que fracasso! Dia 1º de maio, até Lula dizendo que a manifestação foi mal convocada. Vocês fazem isso há anos, rapaz. Deixa de desculpas farrapadas, vocês não têm povo não. E aí? Tá ferrado, hein, Boulos? Esse aí é teu cabo eleitoral? Alexandre Moraes, cometeram um crime eleitoral, fizeram propaganda. E aí? Vai fazer alguma coisa? Vai ficar aqui, quieto. Que vexame não tinha 1% do que deu em Copacabana. Eu vou mostrar as imagens do evento fracassado de Lula de 1º de maio, as imagens de Copacabana, comparar uma com a outra, depois só a imagem deles. Não tinha pão com mortadela, nem 50 prata, nem ônibus. Aí a petesada não vai, só vai pagando, moçada. Vamos lá? Olha as imagens aí! ...apresentações, aí sim, os discursos dos representantes do sindicato. O tema de hoje, a festa de hoje, o evento, tem o tema por um Brasil mais justo. Esse que é o sexto ano consecutivo que as centrais sindicais se reúnem e apresentam de uma maneira unificada, tanto as centrais indicações, quanto a comemoração do 1º de maio. Ao longo do dia de hoje, outros artistas também devem subir ao palco, se apresentar aqui para o público, como por exemplo a cantora da Paula Lima, o reto é testa e ainda a previsão da bateria, da apresentação da bateria. Que vexame aí! A USP não vai dar o número não? Campada de cretinos esquerdopatas, não quer dar o número lá não? Do evento deles? Ah, minha gente, esses caras não estão com nada! Não tem povo com eles! Bolsonaro dá um grito e vem multidão! Tá aí a prova, minha gente! Olha, eu vou deixar o final aí para uma gargalhada e quero ver os deputados do PT semana que vem na tribuna falando do evento! Vamos lá, minha gente! Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e eu termino aí com uma gargalhada para vocês! Por último, eu queria dizer desse companheiro aqui, ó, eu só queria dizer para vocês o seguinte, esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então, ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui, se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no bolo para prefeito de São Paulo.